Música Policiais da Rony abordaram dois menores na região do Promorá, na avenida principal, na região sul da cidade. Com eles foi encontrada uma arma de fogo. A gente vai conversar agora aqui com o sargento Félix, saber de mais informações dessa ocorrência. Comandante, eles se encontravam com arma de fogo, é isso? Positivo. Nós estávamos fazendo nossa ronda na área da região do 6º Batalhão, especificamente no Promorá. Fizemos acompanhamento dessa moto com esses dois indivíduos suspeitos e ao fazer a abordagem, nós encontramos essa arma de fogo com um dos menores. E nós os conduzimos aqui para a central de flagrante, onde está sendo feito o procedimento da apreensão desses menores e da arma de fogo. Durante a abordagem, eles chegaram a resistir? Não, não chegaram a resistir, a abordagem foi feita e não resistiram a abordagem e nem a condução. Já se teve conhecimento que eles possam ter algum tipo de passagem? Não, foi perguntado aos mesmos, mas os mesmos negaram. Não confirmaram nenhuma passagem. Já foi feita também aqui a pesquisa e não tem nenhuma passagem dos dois. Normalmente, quando eles são abordados com arma de fogo, principalmente, eles acabam alegando, inventando algum tipo de história. Dessa vez, o que foi que eles falaram? Que acharam essa arma numa festa. Acharam numa festa? Isso, numa festa que caiu da cintura de um policial. Era qual o calibre, comandante? Por aquilo que pareça, é uma arma bem antiga, calibre 44. Bem antiga? Bem antiga. Mas, com certeza, tem um poder de fogo que pode matar qualquer pessoa. O senhor tem a idade dos menores aí? Um tem 16 e o outro tem 17 anos. Eles estavam numa motocicleta, é isso? Numa motocicleta, DARFA, DARFA. Tá ok. E com o senhor, numa ocorrência comandante, com os policiais que estavam trabalhando? Eu estava com o Cabo Oliveira e com o soldado Gleidson. Tá ok. Então, os policiais da Rony, agora aqui na central de flagrantes, entregaram aqui os dois menores. O procedimento está sendo tomado agora com o delegado de plantão. Mesmo nas festividades e final de ano, os policiais fazendo todo o plantão para manter a ordem na cidade. Já sabe, pisou na bola, a polícia resolve. Rony na rua, é bandido na cadeia.